Bom dia, boa tarde, boa noite meus pecos Youtubers Sou Antônio Ferreira do canal Homem da Roça Hoje nesse vídeo eu vou mostrar o som e o voo com chuva aqui na cidade de Santana do Ipanema Mas a minha fogueira está queimando e eu assando um pedacinho de carne aqui Para a turma comer assado ali viu Então roda as vinhetas e vamos ao vídeo Então meus peiros, noite de São João com muita chuva aqui em Santana do Ipanema Mas a fogueira continua queimando viu Olha, mas é chuva, milho assado, carne assada E nosso senhor Jesus Cristo abriu a porta do céu Está essa besta de Deus aqui em Santana do Ipanema E vem muita, não é pouca não Eu acendi a fogueira e ainda estava no claro um pouquinho No pé de Jesus Não estava chovendo Mas logo quando a fogueira pegou A chuva começou com precisão Eu vou dar uma reitadeira na fogueira Então vamos ver Para os meus companheiros verem A nossa besta de Deus aqui em Santana Ele vai cobrir a fogueira que está chorando A gente vai ter nada Nós estamos no carinho aqui na fogueira E a gente está virando A gente está no carinho aqui para a gente comer Mas o afogo da gente É fogueira demais E a gente está no aqui, olha, muita água A gente está no carinho aqui na fogueira A fogueira está firmando Mas com muita fruta Porque o cabelo mesmo fica aqui Mas o doce é O que é que a gente vai fazer Só tem gente A gente quer essa casa aqui passar E na fogueira mais Alacão, falta sim É isso, vai Claro, vai E vem aqui Vou mostrar aqui de pertinho Então meus peiros É chuva mesmo Chuva noite de São João Aqui em Santana e Ipanema A fogueira está pegada ainda Está terminando já Mas tem uns pau grosso Passando na borda da fogueira E a chuva é assim Graças a Deus A noite hoje vai ser de chuva Deu uma estiadinha Eu acendi a fogueira Mas logo em seguida Tem pouquíssimo fogueira Tem outro ali embaixo Se eu estou assando uma caixinha ali embaixo Eu ia até lá Mas mesmo assim continua a chuva Está aliado Ele está acerto também Tem outro aqui em cima Que a fogueira não pegou não Aqui para cima não tem nenhuma pegada Mas Embaixo mesmo eu ia dar uma volta na cidade Para mostrar para vocês Mas não tem como não Não tem como não Porque está caindo muita chuva E vem mais por aí Mas o fogueira está aí queimando Fogueira de São João Estou assando meu pedacinho de carne aqui Para comer com fuscui É Uma calambresazinha Gostosa E a vi já está saboreando aqui Olha para vir aqui Olha meus peiros Para vir como é que está aqui É milho assado Milho assado É todinho E carne Olha Olha como é que está aqui De branco e ferro De corda verde Então de corda ele está limboando E eu estou assando mesmo Mas tem bastante carne assada aqui no prato E ela comendo milho assado Só na parte É que a linguiça não está pronta Está mas A linguiça não está pronta Mas aqui tem carne não precisando Então vamos assar a carne aqui Para Para se divertir direito Olha Deu uma passadinha a chuva Passou um pouquinho Mas A fogueira continua acesa Não apagou não Mas está chovendo Um pouquinho Fininho Mas está chovendo ainda Eu ia percorrer algumas ruas Aqui da cidade Não sei Eu se vou não Porque Se estirar Eu dei uma passadinha Mas o foguete está animado demais Graças a Deus E assando um pedacinho de carne Aqui para a gente comer assado Muito bom O copo ele está em uma fumaça Está lá assando a carne dele também Deixa eu dar uma puxadinha Olha lá Agora a fumaça está tapando Viu Por conta do Da chuva Mas está uma beleza Então vamos continuar comendo Nossa carinha aqui Assando Assando Aqui na beira da fogueira E olha a água aí Olha o esgoto Como é que está Já desceu muita água E eu fiz a fogueira Bem pertinho do esgoto aqui Que é para Esquentar a frente do carro Mas está uma maravilha Graças a Deus São João Com muita chuva E Santana E Ipanema Nas Alagoas Meu super O tempo está fechado para baixo Para baixo Para cima Para todo lado Rua aqui subindo O companheiro foi uma fogueira ali Mas não pegou nada Ele nem vai pegar mais Porque molhou agora A lenha Se já tivesse pegado como a minha A minha eu acendia às 18 horas Aí por conta E a minha lenha estava bem sequinha Vai queimar 100% Deixa eu virar A carne aqui Para A vida está só saboreando ali Olha lá De milho tem muito aqui Trouxe da roça o milho Milho bom mesmo Mas Começou Aumentar mais um pouco De novo agora Só vê bem assim Do lado da Da lâmpada Mas o fogo está Uma beleza Querem o que aí vir agora Querem o que Liguiça Liguiça Está pronto ainda Vai comendo Vai comendo Milhozinha Aqui é na Na base do chão Porque aí não cai mais Carro sem roda Não anda Bebe deitado Não cai Aí não vira mais Está o litão ali Está as duas de testa Olha Mãe e filha Isso é um exemplo Isso é um exemplo Isso aqui é um exemplo Meus companheiros As duas de testa Disputando A maldita A maldita A maldita A jua de testa É Ainda bem que está Dentro de carro Porque se tivesse Se tivesse Outro canto aí Se tivesse Outro canto aí A peste rufava E vamos Assar a carne Começou Está aumentando mais Um pouco Aumentando mais Mas está Uma benção de Deus Pelo menos A minha fogueira Não teve Nenhuma Interrupção Para queimar Está aí Vocês estão vendo E está Uma Beleza Vocês Querem mais milho Mostra mais milho Não tem milho ali Mas você Mostra mais Eu mesmo não quero Eu comi só um pedacinho Mas teu milho está bom Que vem da roça Todo milho vem da roça Mas esse é da roça Aqui do nosso sertão Que é um milho docinho Não é milho aguado Como eu comprei O Santo Antônio Esse está um milho bom E a fogueira Para vocês estão vendo Quanto mais chove Mas ela acende Que beleza Rapaz Está vendo Está chovendo Mas está assim Olha Já choveu Bem pesado mesmo Mas quanto mais Cai chuva em cima Ela pega E a carne está Vou botar essa carne Mais próxima do fogo Está muito longe Eu estou vendo Que as Aí Que aí está mais perto Do fogo E essa é mais rápido Porque ele está querendo Comer uma linguiçazinha Ligeiro E está aí Então eu espero Mais um vídeo Para o canal Da roça São João Por chuva Aqui na nossa cidade Santana do Ipanema Fico todos com Deus E um abraço E um bom feriadão São João Amanhã na segunda-feira Beleza E pra mim